Olá, seja bem-vindo à RDTV. A gente bate um papo agora sobre economia no âmbito nacional e também regional com o professor Sandro Maschi, que é, portanto, coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, a quem eu começo agradecendo por nos receber aqui na faculdade. Obrigado por esse tempo que o senhor está nos dando aqui de entrevista. De nada, o que eu agradeço é a solicitação aí, a gente sempre contribui como pode. Tá certo. Professor, vamos começar falando dessas manifestações que aconteceram e continuam a acontecer, pelo menos existe a promessa por todo o Brasil, e saber o seguinte, de que maneira isso impacta favoravelmente ou negativamente a imagem do Brasil lá fora, especialmente no que diz respeito a investidores internacionais, e também tendo em vista os grandes eventos que o Brasil 1, que já está acontecendo, a Copa das Confederações, no qual a gente percebeu que o impacto não foi muito favorável. E ir para a Copa do ano que vem, será que tudo isso pode atrapalhar planos de investimentos no nosso país? Vamos dividir aqui entre os favoráveis e os desfavoráveis. O que eu visualizo como favorável, na verdade, é esse maior engajamento político da sociedade, esse despertar da sociedade, com relação às suas cobranças, que fazem, em relação a alguns direitos, a necessidade de melhoria, educação, saúde, transporte, etc. Acho que isso é extremamente favorável. Eu sempre considero a sociedade brasileira bastante apática, sempre comentei isso. A sociedade brasileira parece que, ao longo do tempo, viu as coisas sendo feitas ou não feitas, e também não se manifestava. A educação estava indo para o ralo e a família também não se manifestava, não cobrava uma educação melhor para o seu filho e tal. Acho que isso é um ponto positivo, principalmente que pode vir a ter reflexo sobre as eleições do ano que vem, que são eleições grandes, presidente, governador, deputados estaduais, federais, senadores. Tomara que isso tenha um impacto na consciência de ser eleitor e que traga uma mudança, não só do eleitorado, mas uma mudança do político. E os políticos começam a enxergar o eleitorado e a sociedade de uma forma diferente. O que parece que vai acontecer, né, diante dessas mudanças que a presidente tem colocado, aparentemente. Acho que esse pode ser um impacto favorável. Mas é um impacto favorável que deve demorar para maturar. Eu não vejo possível, ser possível, nenhuma alteração dessa magnitude, seja em qualquer setor aí que se tenha cobrado soluções, saúde, educação, transporte e a curto prazo. São questões da economia brasileira que foram se degringolando ao longo do tempo. E você não conserta isso em uma semana, em um mês, em um ano. E eu acredito que nem em quatro anos você conserta isso. Existem algumas coisas, educação, por exemplo, que provavelmente vai demorar aí talvez uma geração inteira para consertar isso. Mas acho importante aí, acho que pode ser um impacto, ter um impacto favorável ao longo do tempo, esse ganho de consciência da sociedade. Então, a hora que isso venha para ficar aí, altere principalmente o comportamento dos eleitores. Sem a violência, obviamente, que aí é um caso à parte. Do ponto de vista negativo, você citou a questão dos eventos atual, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, ou a possibilidade disso atravancar algum tipo de investimento estrangeiro no país, isso tem sim um impacto negativo. Quando você tem uma sociedade que realiza algum protesto, seja ele mais violento ou menos violento, como no caso brasileiro, fora aí algumas questões esporádicas, isso causa, de uma certa forma, seja aí para o investidor ou mesmo para o turista, isso causa um certo receio, ele entra meio que naquele compasso de stand-by. Espera aí, deixa eu ver exatamente como é que isso vai se resolver, para que lado que isso vai, para eu ver se eu realmente vou conhecer o país, se eu realmente vou à Copa do Mundo, ou se eu realmente vou fazer um investimento naquele país ou não. Então, isso traz sim um impacto negativo no primeiro momento, principalmente para saber que rumo que isso vai tomar e que ações políticas, que medidas isso vai trazer, como é que isso vai repercutir. Então, no primeiro momento, você tem aquele processo das pessoas entrarem, os investidores, até eventualmente os turistas, entraram no stand-by. Dá uma parada, deixa eu ver como é que vai desenrolar, depois ele vai decidir se vem mesmo para cá ou não, se vai realizar um investimento aqui ou não, se vai viajar para cá, vir para a Copa do Mundo ou não. Então, de certa forma, isso tem esse impacto negativo nesse sentido. Professor, a gente tem assistido um momento também bastante complexo para algumas empresas, principalmente estatais grandes, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que estão com as ações em queda. E junto com isso, algumas revisões constantes da previsão do PIB, Produto Interno Bruto, o que já colocou, inclusive, o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, em algumas situações bastante desfavoráveis, até mesmo lá fora, no cenário internacional, como alguém que não estaria muito mais de acordo com a situação do Brasil. Como é que isso pode impactar também a imagem do país lá fora e o crescimento econômico? Como é que isso pode impactar a nossa economia como um todo? Quando você fala a questão do desempenho de algumas empresas na Bolsa, a gente tem o comportamento mundial da Bolsa de Valores que não tem tido um bom desempenho. A Bolsa de Valores, ele é um mercado de aposta, a grosso modo, a gente pode dizer dessa forma. Como você tem, de uma certa forma, o rescaldo muito forte da crise, você ainda tem aí um processo de desemprego nos países centrais muito longo, a renda diminuindo bastante fortemente, isso diminuiu a capacidade de formação de poupança, isso diminuiu a capacidade das pessoas irem à Bolsa aplicar parte da sua poupança em ações, isso diminui aí esse reestimulo da Bolsa, e as próprias empresas, várias empresas com o processo da crise, diminuíram a sua atividade econômica. Isso explica o mau desempenho da Bolsa de Valores de uma forma agregada, de uma forma mais ampla. E com relação às expectativas sobre a economia brasileira, elas têm sido revistas constantemente, pelo menos nos últimos meses, até por se observar o comportamento que a economia brasileira vem tendo nesse quase já primeiro semestre fechando, já temos cinco meses fechados. E aí, obviamente, à medida que os analistas vão observando o comportamento dessa economia ao longo dos meses, algumas hipóteses, algumas considerações que eles acreditavam que poderiam acontecer lá atrás, eles começam a ver que ou não estão sendo efetivados, ou não estão ocorrendo da forma como eles previam, e isso acaba trazendo aí algumas revisões para baixo. É claro, se tivesse alguns movimentos positivos, você teria até revisões para cima, o que não é o caso da situação da economia brasileira atual. Então, você olha aí para a questão do comércio internacional, por exemplo, a questão do balanço de pagamentos, a gente tem acumulado déficits históricos. No primeiro trimestre desse ano, o balanço comercial do Brasil acumulou, o balanço de pagamentos do Brasil acumulou déficits, que foram maiores, nunca vistos antes da história, em três meses, em um ano, três primeiros meses do ano. Desde os anos 90, com a abertura econômica, isso aconteceu, não nessa magnitude. Ainda a gente vem apresentando a degradação da balanço comercial ao longo do tempo, nesses últimos anos. O emprego diminui o ritmo de geração de empregos formais, embora se possa estar, mas o desemprego está baixo. O desemprego é pequeno hoje, do meu ponto de vista, não porque a economia tem gerado fortemente empregos, mas porque você tem um movimento demográfico e o número de pessoas que chegam ao mercado de trabalho é cada vez menor. Como a sociedade está crescendo no ritmo menor, o crescimento vegetativo é menor, então o número de pessoas que passam a entrar no mercado de trabalho também é menor. Isso acaba fazendo, do ponto de vista do cálculo estatístico, esse índice de desemprego também fica pequeno. E só para fechar, é a questão da inflação, que você tem aí nos últimos dois meses, no acumulado de 12 meses, superando a meta teto lá do Banco Central, que são 6,5%, tem batido 6,57%, 6,59%. São dados negativos sobre a economia brasileira, e isso tem feito os analistas, especialmente os bancos, os departamentos econômicos dos bancos, revisarem esse PIB para baixo. Quando se fala em inflação, professor, só para não perder esse gancho que é extremamente importante, alguns brasileiros vivem aí um certo medo de que o Brasil volte a ter a inflação assolando a nossa economia, como aconteceu no passado. Até se a gente for relembrar, há momentos em que a URV, por exemplo, demonstrava uma total instabilidade da nossa moeda. É claro que aí seria um exagero, seria realmente ter uma ideia muito pessimista da economia brasileira. Mas existe o risco da inflação realmente continuar subindo e realmente complicar a nossa economia? A inflação, na verdade, é um processo, que ela vai se maturando de uma certa forma ao longo do tempo. Na economia, a gente tem uma piadinha que diz o seguinte, e aí é bem piada mesmo, que há atos profissionais da economia. A gente diz que inflação é mais ou menos que nem gravidez. Você não tem meia inflação. Ou você tem inflação, ou você não tem inflação. E se você não cuida, vai chegar o momento que ela vai romper. É claro que ela está longe de chegar ali aos 2 mil e tantos por cento, de 93, por exemplo, a gente está longe desse cenário. Mas é claro que se você não cuidar, e você permitir que esse processo avance ao longo do tempo, é claro que você pode criar aí por vários canais fatores que vão pressionar essa inflação, e se tornar extremamente alta. A gente não está neste momento, a gente está longe disto ainda, mas a inflação, na economia, ela é um indicador que você tem que acompanhar severamente e de perto. É mais ou menos como um filho. Você acompanha a educação dele dia a dia. Você não espera o seu filho ter 12 anos ou 13 anos de idade para falar, agora vem aqui que eu vou falar para você, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você vai acompanhando ele e vai corrigindo ele ao longo do tempo até a sua maturidade. A inflação, mais ou menos por aí. Você vai acompanhando ela e vai corrigindo ela para que ela se mantenha ali no seu nível, nunca vai ser zero, obviamente, mas o nível aceitável ao longo do tempo. Mas para isso você tem que acompanhar ela todo dia. Não adianta você esperar lá, se tornar agrar, agora eu vou correr atrás. Mas agora não tem mais tempo. Está certo. Professor, para a gente trazer esse assunto para a nossa região e poder até demonstrar como é que está a economia do Grande ABC, que avaliação o senhor faz? Nós estamos em um crescimento econômico importante. Podemos ter uma ideia otimista da nossa região? Olha, a economia do Grande ABC é uma economia importante tanto para o Estado de São Paulo quanto para o próprio país. Ela é uma região que produz bastante riqueza, uma das mais importantes que tem uma geração de riqueza ainda no Brasil. Embora se fale muito aí na desindustrialização da região, etc., mas o que houve, a grande mudança é o tecido produtivo local. Mas é uma região que responde aproximadamente por 7% do PIB do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é 35% do PIB do Brasil. É maior que a economia da Argentina, só para você ter um parâmetro de comparação, para saber exatamente que tamanho que é isso, quanto que é isso. Mas a gente tem que apresentar, alguns indicadores têm apresentado aí alguns cenários não tão positivos. O mercado de trabalho, principalmente nos últimos três meses, tem apresentado uma desaceleração razoável. O ano passado, em 2012, comparado a 2011, já teve uma boa desaceleração no mercado de trabalho. Um ponto que eu considero extremamente grave para a economia local é a questão do balanço comercial. A economia local, grande parte da sua atividade depende do comércio internacional, de exportações. A gente exporta caminhão, nós cortamos carros, pneus, produtos químicos. E se você olhar o balanço comercial dos últimos meses, da região, ela tem se tornado negativa. Até o ano passado, a gente tinha alguns municípios com balanço comercial negativo. Agora a gente está começando a apresentar a região, quando a gente soma a região, com balanço comercial negativo. Isso não é nada favorável, porque, na realidade, você está perdendo o mercado, você está fazendo com que o volume menor de produção seja realizado na economia. não tem um ritmo bastante diferenciado de crescimento econômico. Por contrário, é uma economia que tende a estar muito mais próximo de um processo de estagnação, que também apresenta uma alta de preços. Inflação é um fenômeno nacional. É só você observar o preço da cesta básica, que tem batido recordes, passou de R$ 400,00 na cesta básica. Mesmo com as desonerações do governo, professor, nem isso conseguiu segurar. Mesmo com as desonerações do governo. Não sou assim, confesso que não sou um franco estudioso na questão da inflação, mas eu considero a inflação um processo. A inflação, você pode até ter algumas medidas pontuais para tentar dar uma acentuadinha pontual, etc. Mas você tem alguns fatores que têm pressionado esse processo. A gente teve um agravante esse ano, que foi a quebra de safra, principalmente do feijão e outros grãos, em função da questão do clima. Isso pressionou um pouco o preço dos alimentos, esta básica. Mas a gente tem um outro problema relacionado à inflação. Esse eu considero mais grave, que é a velha discussão, quando a gente estuda na economia, a gente tem uma sala de aula, das primeiras coisas que diz a oferta, demanda e tal. Se você tiver a procura maior que a oferta, vai chegar o momento que você não vai ter oferta para todo mundo e o preço vai subir. Se você olhar a economia brasileira nos últimos anos, o que tem ocorrido? O governo tem procurado estimular a atividade econômica, sempre impulsionando o consumo. Então, ele... Bolsa Família, crédito subsidiado, a própria redução do IPI. O crédito subsidiado lá para os... Produtos eletrônicos e... Para a casa, né? Para a casa. Para a casa, eletrodoméstica, exato. Então, você tem pressionado fortemente por vários caminhos, pressionado o consumo. Aí, quando você olha lá da oferta, o que você gera oferta? Fazer investimento. E aí, você vê que o investimento no ano. No ano passado, o investimento caiu 4%. Vai chegar um momento que não tem como, né? Você está impulsionando o consumo. E o investimento no ano da oferta tem uma rigidez maior para o dar, aí você vai chegar ao momento ali, vai chegar no velho exemplo da lousa, né? Em que você vai ter muita demanda em alguns setores mais, em outros menos. Você vai ter dificuldade para atender isso e isso aí vai pressionar preço. E aí, uma dinâmica de mercado é algo meio que inevitável você contornar isso. As medidas de combate à inflação, em geral, são medidas muito salgadas. O Brasil já experimentou várias delas, né? Ao longo do tempo. Não sei se aprendeu, né? Ou se está na memória ainda. E eu visualizo que, principalmente no ano que é véspera de eleição, né? Ano que vem a eleição. Existe um custo político muito forte aí, talvez para o governo federal, adotar medidas aí que sejam mais salgadas para tentar conter essa inflação. Acho que isso é um outro ponto que a gente tem que colocar também quando você quer tentar analisar o cenário nacional, né? e tentar visualizar como é que o governo federal faz suas projeções, né? Ou por que que ele adota certas medidas e não outras, né? A variável política é uma variável que é bastante pesada e bastante considerada na hora que o governo federal adota suas medidas. Combater a inflação, né? Não tem muita solução, né? Você vai ter que aumentar juros, diminuir crédito, vai desacelerar a economia, você vai afetar o ritmo do mercado de trabalho. Em geral, são medidas impopulares. Professor, para a gente encerrar um assunto que tem assustado alguns brasileiros que planejavam férias, ainda mais chegando agora em julho, né? Seja para a Europa, para os Estados Unidos, onde quer que você possa se utilizar o dólar, todo mundo preocupado com a alta do dólar. Por que que ela acontece e qual seria a melhor dica para tentar amenizar os impactos a partir desse momento? A alta do dólar, neste momento, não está relacionada a uma questão específica da economia brasileira. É a maior do que está ocorrendo na economia mundial. O que tem ocorrido para essa valorização do dólar na economia mundial, e aí, obviamente, vai se valorizar a frente ao real também, é uma expectativa mais favorável com relação ao crescimento da economia americana, a maior sustentabilidade da economia norte-americana. Isso tem feito que o volume muito grande de capitais, que no período da crise, ou logo depois da crise, saiu das economias centrais, que migrou principalmente para as economias emergentes, Brasil, China, em função do risco que eventualmente ou da falta de expectativa que se tinha com relação a aquelas economias centrais, começasse agora a apresentar o caminho de volta. Quando você tem maior confiança nessas economias centrais, no caso, Estados Unidos, então, vários investidores que alocaram parte do seu capital nessas economias emergentes estão retomando páginas de capital e levando para essa economia central. Isso faz com que a demanda por dólar do sistema de financia nacional fique maior frente a várias moedas e isso faz com que o dólar se valorize. Diria que a capacidade de governança que o Banco Central tem frente a este movimento internacional é muito pequeno, porque não é um problema da economia brasileira com relação a uma questão específica. esse movimento mundial. O Banco Central tem tentado ter vindo no mercado de câmbio e injetado muito recurso para tentar amenizar, pelo menos, essa valorização do dólar e ter obtido muito sucesso. E é muito mais difícil para o Banco Central brasileiro fazer isso agora, principalmente porque os resultados de balanço de pagamentos começaram a se tornar cada vez pior. Eles têm apresentado um resultado cada vez mais deteriorado em função principalmente da deterioração de balança comercial. A gente pode esperar uma queda eventual nos próximos meses ou deve se manter em alta? Eu não aposto em uma queda, eu aposto mais em uma estabilização do dólar, talvez na margem entre 2,20 e 2,25. Eu não acho que ele vai evoluir muito mais do que isso, mas também recuar, eu acho que agora não recuo. E quem vai viajar vai ter que encarar isso, não tem jeito, né? Quem vai viajar vai por amor ao bolso e vai encarar isso. Tá certo. Professor, muito obrigado por esse tempo, pelas dúvidas que o senhor pôde nos esclarecer aqui. Foi um prazer. Obrigado a você que nos acompanhou, lembrando que outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br. E aí Legenda Adriana Zanotto